Música Ora boas pessoal Hoje trago-vos mais um jogo gratuito Que é o War Thunder Um jogo que vocês poderão ver Na descrição do vídeo Onde fazer o download É um jogo de aviões Engraçado Para quem gosta de jogos de aviões Talvez um pouco complicado demais para mim Que eu não sou grande fã de jogos de aviões Mas vou-vos mostrar algumas das capacidades deste jogo Em que poderemos jogar online com os nossos amigos Tanto em modo arcada Como em modo tutorial Que poderemos jogar nas batalhas históricas de aviões E em Full Real Battles Que é um modo que jogas dentro do cockpit do avião Eu vou jogar em modo arcada Que é mais simples para mim Aqui temos a intro do vídeo Enquanto ele faz o loading Para procurar um servidor para nós podermos jogar Está-nos a mostrar algumas intras do vídeo Em que nos explica agora também Aqui os nossos lados Aqui em cima nós temos os nossos aviões Com as nossas capacidades e experiência do próprio avião Tem aqui Por exemplo este avião Tem o máximo Velocidade de 310 km por hora Este já é 307 305 E 305 Poderão também verificar Que para reparar não custa nada Depois temos também De facto a distância Aqui em outras definições A distância que podemos atingir os nossos Neste caso Targets ou Alvos Eu posso chegar aqui e alterar a definição Para 150 metros 800 metros Com bombas a bordo O tempo em segundos que demora a explodir Zero Vou meter meio segundo O tipo de tempo de fuel que nós podemos ter 30 minutos Uma hora e 30 Eu vou meter 30 minutos E vamos selecionar o primeiro avião E vamos seguir Ora Que era este Exato Está a fazer o loading Vou com este avião Que é um A1 Um E51A1 Dá de facto para escolher Vários tipos de De equipas Podemos escolher A americana A alemã A chinesa A russa Eu escolhi a alemã Acho que Foi mais pela beleza dos aviões Que tinham De facto aviões com uma pintura mais engraçada Não foi por nada E vamos então Fazer novamente o loading Porque ele não nos entrou Agora sim Os pontos azuis são Os nossos parceiros de equipa Penso eu Exato Eu vou aqui com o avião Eu vou aqui com o avião Podemos acelerar Travar Fazer piruetas De uma forma muito simples Como podem ver Aquela bola no ecrã É a minha mira E se cairmos no botão Central do rato Podemos fazer um lock Ou alvo Que nós queremos Neste caso Fiz o lock É este E vamos matar o soji Que tem um avião Igual ao nosso Quatro quilómetros e meio Se eu guardo de me desviar E carrer no botão direito do rato Supostamente Não Ele morreu O soji 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 morreu Ora vou então a este O soji morreu 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 Ora, está por cima de mim o Soji. Isto está difícil. Temos de tentar acertar com a nossa setinha naquela bolinha ali em baixo. Deve ser duas vezes, não está mal. E esse, penso que ele... Não, não. Está vivo ainda. Mais um tirinho. Coitado do Soji. Está. Já foi o Soji. Vamos ao próximo. Alfredo. O Alfredo está a quatro quilómetros de mim. Vou fazer umas piruetesitas, também é giro. E aí está. É dar espetáculo. Que é o que a malta quer. Vamos continuar. Vamos continuar. O trigo está fechado. Ele está fechado. Aqui. E vou eu para cima dele. Olha se deu uma vez. Agora sim, fiquei bloqueado durante 15 segundos. Como podem reparar, vou atrás dele. E alguém chegou contra ele. Excelente. Vamos aqui ao próximo. Vou bloquear este. Este brulho era a recarga. Já tenho as armas online. Um quilómetro. Outro. E qualquer coisa dele. Estava muito baixo. Já foi. Já era. O inimigo está capturado na zona. Vou ajudar este meu colega. Aqui é o Alex. 68FR. Deve ser francês. Dei-lhe um tirinho. Dois tirinhos. Já foi. Mas acho que encontrou o meu colega. Dei-lhe uma impressão. Que cheguei contra o meu colega. Vamos já escolher outro avião. E siga. Não foi mal. Até consegui. Matar dois players. Não está nada mal. Isto para a segunda vez que estou a jogar. Tendo em conta que instalei ontem. E apenas. Experimentei durante pouco tempo o jogo. Só para ter uma pouca noção. De como funcionava. Para não vir às cegas. Vos explicar. Um jogo. Que nunca tinha experimentado antes. E vou eu. Atrás dos. Jez Lin Kosh. Deve ser Russo. Ou Ucraniano. Ou Ray Kuparta. Siga para mim. E vamos atrás deles. É isso que o povo quer. Ora. Eu acho que isto já foi o batido. Vou já bloquear aqui no Chris. Porque acho que o Jez Lin. Já foi o batido. Ora. Não. Mais um. Vamos já este. Loveson. Vamos aqui ao Loveson. O Jez Lin Koshy. Desistiu. Ou então ficou sem aviões. O Fred também desistiu. Ora. E vamos a pique. Para cima dele. Não é. Acertei-me lá antes. Boa manobra. Gostei de ver. Boa manobra. Já vai um colegaima também. A perseguição dele. Mais um tirinho. E mais um abatido. Estão-me a tornar um as dos aras. Um verdadeiro verão vermelho. Ora vamos lá perseguir este. Mais um tirinho nele. Agora estou a recarregar. Está giro? Está. Andamos os dois aqui. Dois segundos. Ah! Atrofiado. E tenho mais dois aviões. Vamos para o meu penúltimo avião. Cada avião tem suas características. Ora nós estamos quase a conquistar também a zona deles. Que é a zona A. Como podem ver aqueles fogos lá em baixo. É os tanques adversários. Eu vou tentar atacar um tanque deles. Só para vocês terem a imersão. Como é. Visto a tudo a sair do jogo. Parece-me que esteja quase perdido já. Para eles. Do nosso lado direto em cima. Temos o radar. Ora. A ver se não sou. Abatido por uma anti-aérea. Em questão do jogo está 23-23. Está extremamente ranhido. Os nossos pontos azuis. São os nossos tanques. A tentarem abater os tanques deles. Vou dar uma ajudinha. A ver se consigo. Mandar algum destes ao ar. Vamos fazer uma curvinha. Reduzir a velocidade. Um destruído. Aqui este meu colega. Deu-me uma ajudinha preciosa. Faltam 19 tanques deles. Faltam 19 tanques deles. 23 nossos. Vou tentar abater mais um tanque deles. A ver se ninguém me ataca. Ora ali. Landing craft. Fazer uma curvatura. Ora. Reduzir a velocidade. Tentar fazer com que. Apareça de frente. Oi. Me ataca um... Já me ataca um... Achei. Aparecei o Top Gun. Um pouco abaixo e a vitória vai ser a sua. E foi ao fundo, olha, ao menos não explodiu. Como podem ver são uns barcozinhos. E vamos para o meu último avião. Para a loucura. Ainda faltam 16 minutos de jogo e penso que não vou conseguir sobreviver a 16 minutos. Mas deu para perceberem mais ou menos o objetivo. Capture and hold airfield. É o nosso objetivo. Vou tentar fazê-lo. Aqui com o avião toda a tropa. Ora. Olha que toda a coisa anda muito rápida. Será um avião? O Alex 68FR também já está ali. Vamos dar uma mãozinha. Já vai atrás. Matou o rio. Vou tentar destruir este carro armadilhado. Logo será um jeep penso eu. Ou um tanque. Ou algo do género. Ora. Vamos reduzir a velocidade. Vamos subir. Aquela visão para mim. Acho que já acabou. Ora. Eu fiquei na terceira posição. Não está mal. Morri três vezes. Morri três vezes. Destruí. Neste caso. Três tanques. Penso eu. Matei dois aviões. E fiquei com um score de 73. Cá está. Ceciacoube. Três classificado. Nada mal. Nada mal. Vamos fazer. Next. Ganhei. You have reached a rank level 2. Congratulations. Ganhei um avião. Agora aqui posso escolher o avião que eu quero. Um G50. Eu vou escolher um G50. Claro. Ora. Este ou este. 50% de reward. Parece-me bem. Não vou escolher este. Agora gostava de. Pois não tenho leões suficientes. É o que ele diz. Os leões. São. Silver lions. São. Pontos que nós ganhamos no jogo. E as ilas penso que sejam compradas. Ora. Vamos cá ver. Se tem outro avião. Change aircraft. Vamos trocar este. Change aircraft. Research. Cá está. O nosso novo avião. 3.000 lions. Order. Vou comprar. Sim senhora. Ora. Claro que vou comprar. Vou fazer um testezinho. Já agora o avião. A bandeira. Da Alemanha. Da minha. Da minha equipa. Visto que. Eu neste jogo. Sou. Alemão. Mas só mesmo no jogo. Gostava de ficar. Que teste sereias. Dora. Ele está aqui. Aterradinho. Vamos acelerar um bocadinho. Não tenho muito jeito para isto. Ah. Ah. Grande teste. Grande teste. Que grande teste que foi. Vou tentar novamente. Só mais uma vez. Isto é muito difícil. Nós conseguimos levantar o avião. Porque. Torna-se difícil. Porque nós estamos a acelerar. Ah. Com o W. E ao mesmo tempo. Com o R. Para darmos. Ah. As. As flaps. Que. São necessárias. Ora. Tentar ir para a pista. Sem que. Batem lado nenhum. Oi. Já não consigo virar. Ah. Isto anda-se muito difícil. Mexa um pouco que eu morri. Vou tentar mais uma vez. Mais uma vez. Tentar levantar com o avião. Mas o jogo está muito engraçado. Assim. Digo-vos. Desde já. Que. Que. São. Muitas horas de divertimento. Nas vossas mãos. Ora. Vamos tentar acelerar um bocadinho. E devagadinho. Pirar-me ali. Ora. Não. Vamos mesmo na loucura. Mesmo pelo meio do matagal. E cá estou. Levantei. A guardar as asinhas. Espetáculo. Gear up. Diz ele. Está engraçado. Paisagem bonita. Vamos fazer uns loopingzinhos. Só mesmo. Ui. Que isto não me aconselhava a fazer loopings. Ui. Meus amigos. Isto é uma barca velha. Agora. Vamos então. Subir um bocadinho. E ora sim. Um loop. Muito mal feito. Mas. É engraçado. Penso que. Os outros aviões. Sejam melhores. A forma de. De condução deste avião. É um bocado. Lenta. Ui. Isto para grandes manobras. Estão andas perigosos. Isto para grandes manobras. Contando você. Tentar. Fazer uma coisa bonita. Ah de explosar. Ah para isto. Espetáculo. Espetáculo. Vou tentar estacionar em terceiro andar. A ver se eu consigo, oi, 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 toma lá! Espero que não esteja ninguém a casa, porque acordei a vizinhança toda com este brilhinho. Ora, está aqui mais um avião, que também penso que já o tivesse desbloqueado. Este é muita guita para desbloquear este avião. Ora, vou comprar este, que é todo camuflado. E vou-vos mostrar um test drive deste avião, um test flight. Isto é um Falcon, um CR-42, que é muito melhor que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo é um CR-7 e isto é um CR-42. Biqueira larga. Ora, vamos então ver, está tudo camufladinho. Como a gente gosta. Dá-lhe gás. Arranca choné. E siga para bingo. Ora. Isto está o brilhinho tão bonito. Lindo. Aguardo. Aguardo lá mais as rodinhas. Esta metralha, em questão de barulho, é muito mais bonito. Vou tentar fazer, a manualidade deste é muito melhor. Muito melhor. Deve ser um pouco mais lento, não tão rápido como o outro se calhar. Agora. Vou fazer um looping. Só. Porque posso. Olharicas. Isto está ele. Ora, isto está difícil. Isto não foi looping. Isto não foi looping. Isto está a subir com ele. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Mais uma. Proeza aqui. Deste. Futuro Top Gun. Aqui mesmo. Ai. 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 Estacional. Vamos lá ver se eu consigo este sinal. Só por curiosidade. Deixa eu ver se eu consigo até a pista. Isto está seminal. Olha. Está ali um alvo. Um veículo. Vamos lá. Espantoso. Este barulho de. Das metralhas está espantoso. Assim. O barulho ainda está muito melhor. Está espantoso. Isto. Isto é muito difícil conduzi-lo dentro do cockpit. Mas. Vamos lá tentar. Já foi. Agora. Vou dar a voltinha. A ver se consigo fazer proeza. A ver se consigo fazer proeza. De aterrar o aviãozinho. Era engraçado. Como podem ver. No canto superior direito. O mapa. Ou o radar. Da zona. Isto sim é o mapa. Peço desculpa. Aquilo. É o radar. No mapa. Também tem. Aquela barra azul. Que é. A pista de aterragem. Que eu vou tentar fazer proeza. De parar lá. Reduzir um bocadinho a velocidade. Atenção. Torre control. Ou. Vou-te disseminar. Aí. No lugar 21. Escusa-me. Com licença. Siga para bingo. Como dizia o outro. É para o abujo. Mais nada. Pois eu acho que eu não trava. Espetáculo. Estou a ficar um piloto. Cinco estrelas. Acho que está. Em questão de gráficos. O jogo está muito engraçado. Não se pode pedir muito mais. De um jogo que seja free to play. Cá está. Foi o voo possível. Vou tentar sair do cockpit. Exatamente. Até temos direito a musicazinha. E pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que também tenham gostado do jogo. E adquiram o jogo. Façam download. Do jogo. No site oficial. Vou-vos deixar. Nas descrições deste vídeo. Os sites. Tanto. Tanto. Do oficial do jogo. Como. Das redes sociais. Deste jogo. Espero que tenham gostado. Foi o vídeo possível. Façam gosto no vídeo. Se possível. E. Também. Subscrevam. O meu canal. Até uma próxima. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tchau.